Bom, nós estamos aqui no Rotary Clube Bom Retiro, com Célia Parnes, ela é da Unibis. Eu sou bomretirense aqui, nascido no prédio do antigo Renascença, aqui na Rua Prates. Conheço o trabalho de vocês há muitos anos, mas tem muita gente que imagina que a Unibis é simplesmente aquele pessoal do bazar ou aquele pessoal da escolinha que as crianças passam. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal do Bom Retiro e para o outro público, o que é a Unibis? A Unibis hoje são quatro unidades de atendimento, na verdade, além da creche na Rua Jorge Velho. Nós temos uma grande escola que funciona no contraturno da escola pública, com atividades de esporte, de cultura, de apoio à educação formal. Nessa mesma unidade funciona a capacitação profissional, então nós formamos 700 jovens por ano. Nós temos a unidade da Barra Funda, que funciona para as famílias com atendimento, as famílias, os vários convínios que a Prefeitura oferece, e o prédio tradicional da Rodolfo Miranda, além de sete lojas de bazar e o centro de esportação, que é o bazar que realmente é a tradição, o que todo mundo conhece no Bom Retiro, e que eu espero que continue comprando e doando. E a Unibis está há quanto tempo aqui atuando no bairro? Ela vai fazer 100 anos no ano que vem, desde 1915, espero que continue com mais 100 anos. Então a gente agradece aqui a sua presença no Rotary Bom Retiro, ficamos bastante felizes, e vamos ver se a gente consegue fortalecer essa parceria. Eu é que agradeço, muito obrigada. 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 Obrigada.